Just, just, just the easy just, just the easy Quem dá essa cal maravilhosa, hein? Dá uma calça aí, Fizinho, que senão a gente não consegue passar dos primeiros cinco minutos, velho. Cai no bunker? Então vamos, molecão. Então já vamos nesse daqui, ó. Pro bicho torar. Ah, molecão. Não, tu pediu o bunker, irmão. Não tem outro. Agora eu quero ver a atitude, hein. O asa eu sei que mata 15. O Rodrigão uns 12. Agora eu quero ver o tubo, hein. Eu mato uns 3, 4. Então bora. De raiva, que é você. Eu acho que vai vir pouca... Nossa, velho. Tá vindo muita gente? Também não tem uns 40 aqui. Então já vou cair direto no bunker, hein. Vou cair direto no bunker lá, velho. Aqui não vai ter... Eita, porra, que já tem... Meu Deus, cara. Não, não, nem cai, nem cai, velho. Nem cai, nem cai, nem cai. Volta, 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 volta. Nem cai, nem cai. Nem cai, velho. Não, foi uns pareta, eu tô falando pra você. Foi uns pareta. A vontade dos caras caírem. A vontade dos caras caírem. A vontade dos... A vontade dos caras caírem. A vontade dos caras caírem. A vontade dos caras caírem. E aí, comédia. Receba. Eita, agora fodeu. Agora é arma. Matei um maluco na pistola aqui. Acho que o brother dele veio me caçar. Ai, caralho. Tem cara aqui. Tem cara aqui comigo, ó. Só um cara, só o viadinho. Aê, corno. Viadinho, ó. Tem mais chat aí, né, Rodrigo? Ai, mano. Batei um cara. Vem se a luta e você volta pra linha de frente. Mas se você perder, já é. Dá um jeito deles ou capto de objetivo. Nossa, mano. Ah, puta desgrave. Eu morri junto com o caramba. Eu morro de tiro na bunda, mano. Ah, de novo. Vocês morreram os três de novo, mano. Alguém precisando disso? Olha só. Veículo leve. O seu companheiro de equipe está acabado. Voltando pra base. O seu aliado está remobilizando. Aguardando. Boina, eu ia pegar essa coroa. Tu quer fazer o quê? Pega o helicóptero. É, não, não. Cai ali dentro, ó. Tem uma lupa aqui, ó. Pega o helicóptero, então, que eu faço essa lupinha aqui. Pode ser? Ah, então deixa quieto. Vai, pega a lupa que eu já caio na lupa. Daí não é comprar eles. Ah, tem cara aqui comigo. Caiu o cara comigo. Já se aproximando. Errou. Ele reviveu. Ele reviveu. Ele reviveu. Foi o cara que matou. Derrubei. Não sei nada. O seu aliado levou um sacote. Voltando pra base. Vamos. Vou matar a lupa e a coisinha. Tô nem aí. Morreu. Oh. Não é lupa não. O reizinho. Oh, vale. Eu acho que eu matou. Cai no helicóptero. Vale, me troca esse relógio. Os caras te veem pela parede. Toca tal, reizinho. Vamos, vamos, vamos. Mano, por que vocês não fazem a lupa não? É, eu acho que dá pra fazer o loot aqui, cara. Dá pra fazer um loot aí, mano. Vai fazendo o loot aí que eu vou reviver os dois. Tá. Tá, tá com o trato de caça. Se os caras matassem, ganharem. Não tem nada. Passa o manche. Pelo jeito, os caras luteam tudo aí já. Só tem três minutos de paciência. É, mano. Ó, mas não vai fazer que nem o idiota que bateu o helicóptero. Pelo amor de Deus, né, velho? O idiota. Eu pensei que não ia morrer não, mano. Que caceta. Ele não esquece que tu vai ter que me salvar depois, beleza? Cara, levaram tudo, moleque. Ó, tem um carro vindo pra compra aqui, viu? Não, ele tá indo pro bunker, não tá? Não, pro bunker não. Ele vai passar, tá passando aqui, ó. O bunker tá pra cá? Não, tá não. Ele tá saindo fora. Ele tem uma compra aqui, ó. Não, ele tá indo. Ó o cara ali, ó. Vai passar dois caras por mim aqui, ó. Se liga só. Ó o gás, hein. Você tá longe. É, mas tem cara aqui, ó. Ah, ele parou ali com o carro. Ó lá. Quer correr que eu te pego lá? Deixa eu só ver onde que esse cara vai parar com esse carro. O cara vai vazar. Deixa eu ver se ele vem aqui na compra. Ó, eles pararam o carro. Não, tem dois caras lá. Os caras me matam, acaba a graça. Pega eu aqui então, negão. Não, não, não. O carro tá vindo aí, ó. Vem rapidinho, vem rapidinho. Vem rapidinho, vem rapidinho. Desce rapidinho. Aqui, ó. Aqui em cima, aqui em cima, aqui em cima. Boa, bora. Eu vou como passageiro. Outro carro pra mim, ali. Comprar o caixa ali, ó. Ah, eu vou levar isso. Ali, tô indo. Se quiser vir pra cá, pra cima do aeroporto. O que que você acha? Do, do, do estádio? É, desculpa. Perdão, é o sono que já tá batendo aí em cima do estádio. Faz zigue-zague no helicóptero, tá? Senão ela vai tomar umas pauladas, hein? Ó, tá vindo que você, ó. Ó, tem um L vindo ali, ó. Ó, o safe, cara, vai fechar lá pra, 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 pra cadeia, lá. Tu quer descer aqui, ó. Mais ou, mais ou menos por aqui, ó. O meu tá dando uns lags aqui, nervoso. Você defendeu seu companheiro com sucesso. Será que já, vamos na delegacia, vamos lá na cadeia, que não foi ninguém lá, ó. Tá cheio de contrato. Vamos direto pra cadeia. Tem caçada aqui, ó. Tem dois helicópteros lá. Opa, caixa, 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 caixa. Já quer cair? O senhor caiu esse helicóptero aqui. Pode cair, pode soltar. Não, não, não. Desce com o helicóptero. É, é verdade, desce com ele. Tem duas caixas aqui, tá? Então, vai mostrar a nossa posição, helicóptero. Não, mas a gente vai pegar as caixas, os caras vão saber. Pode vir na febre do rato, que é nóis. Pega a tua caixa lá, aí já vê o que vocês querem fazer de cal, aí. Vou marcar aqui em cima. Ó, esse helicóptero não tá perdido? É, helicóptero lá em cima. O cara acabou de descer com o helicóptero lá. Ó, vai fechar mais... Ó, time, vai fechar mais... Vamos, vamos pra essa caçada aqui, tá? Alguém precisando disso? Porque é pra lá que vai fechar o safe, aparentemente, tá bom? Vocês concordam aí, Cacau? Vambora, vambora. Vambora. E a pé? Vamos a pé, vamos a pé. Que a gente chama menos atenção, né? Que tá fechando já o safe. Ó, tem vários tiros aqui pra nossa frente, ó. Precisava comprar uma caixa de um chão. Ó, se não tiver certeza que vai matar, não atira. Pô, o outro tá mostrado lá, não. Ó, tô com o Andrade aí. Eu não tô totalmente carregado, não. Eu tô carregadado aqui. Tá a caixa. Ó, entra aqui. Aqui deve ter alguma coisa. O sensor não pegou nada aqui nessa casa, tá? Tá? Tá lá na caixa e lá já tem uma loja. Bora, bora, bora. Então vamos. Já chegando. Ó, o helicóptero correio vindo. Gerou uma caixa lá pra frente. Sim. E ó, nessa loja aqui, ó. Uhum. Vendedor marcado. Ó, eu tô marcando... Ah, tô aí. Eu tô marcando as costas de vocês. Então não precisa ruxar aqui nem louco, beleza? Ainda não dá. Dá mais dinheiro aí. Tu quer comprar o quê? A caixa? É, a caixa de munição. Tô indo aí. Já faz um vant que vocês... Ô, Boniá, faz um vant então, Boniá, que eu tô chegando. Faz um vant e deixa o teu dinheiro aí que eu já compro a caixa pra nós. Grana por aqui. Por favor. Comprou o vant? Grana aliado acima. Começando uma regula de radar. Tá onde a caixa pra comprar aqui? Bastante grana aqui. É. Que é a caixa de munição. Que é a caixa de munição. É, a caixa de munição. Caixa de munição. Eu vou soltar lá dentro. Tá aqui dentro aqui. Ah, liquidação, velho. Puta, já compra a Revival. Vou comprar tudo, velho. Reanimação. Placa de gás. O cara vai vir aqui. O cara vai descer aqui, ó. Caixa de blindagem. Comprar tudo aí, time. Máscara, reanimação. Vant inimigo acima. Vocês estão precisando... Ó, é... É... Sabe que tem alguém aqui perto da gente? Eu acho que eu deixei um vant ali na... Vocês pegaram o vant que eu deixei na compra? Não. Não. Então eu vou descer aqui e vou jogar umas placas pra nós, tá? Tem vant aqui não. Tá, ó. Tô soltando placa aqui, pessoal. Vem cá, ó. Vocês não pegaram a caçada, né? Pega a caçada aí embaixo. Se der, por favor. Embaixo, tá? Embaixo, lá. Alvo da caçada identificado. Ah, é os caras que compram a caixa. Ó, time. Jogar com inteligência, hein? Inteligência. Vê se vocês querem fazer alguma coisa aí com inteligência. Vai lá na caça? Quer ir? Ó, é paraquedon lá. Ah, os caras compraram. Os caras compraram ainda. Vê mais ou menos aí vocês identificam pra onde que vai o safe. Vamos esperar fechar esse gás e a gente vê o que a gente faz, então. Vamos ficar aqui dentro, então. Só vamos ver onde vai fechar o gás e nós já... Toma destino. Tá todo mundo com gosto? Olha lá, ó. Derrubaram, ó. Ó, chegou um carro lá. Aquela que caiu lá. É, chegou um carro lá agora. Ó, tem outro aqui, ó. Tem dois ou três caras lá. Tem uma coroa na prisão. Isso quer dizer, time, que... Vamos ver o que deve... Vai fechar na prisão. Vamos ver. Não. Nós estamos quase no meio do safe, velho. Prisão não fecha, não. Se vê inimigo, não atira. Avisa onde tá pra depois a gente jogar junto. É... A gente tem dinheiro, acho que, pra comprar mais um Vant. Você quer comprar? Vant, né? Tá, eu vou jogar meu dinheiro aqui. Eu podia comprar um outro revai. Tá, ó. Tô deixando... Não, compra Vant, caralho. Já era pra ter comprado na liquidação. Eu não tinha dinheiro. Todo mundo tem na liquidação. Ah, isso é verdade. Que gosto. Eu deixei o dinheiro aí. Ah, não tem dinheiro, caralho. Como não tem dinheiro? Eu deixei meu dinheiro. Já comprei o... Já comprei o Vant. Ah, tá. Beleza. A hora que quiser é só falar. Tá. Vant inimigo acima! Ó, Vant inimigo, Vantou. Se vocês quiserem fazer alguma coisa aí, a gente faz, beleza? Mas só avisa pra gente fazer junto. Vocês querem ruxar? Quer fazer alguma coisa? Acabou que a caroinha acabou lá aqui, ó. Nesse helicóptero. A caroinha. Ela acabou lá no... 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 Estão aqui, sem precisar. Vamos ver se alguém pega essa luta aqui. Esqueça isso. Ó, tão vindo, gente. Tão vindo, tão vindo. De onde? É, tem um monte de caras aí. Eles tão vendo vocês, viu? Eles tão vendo vocês. Não, não é parceiro, é parceiro. Mas eu matei um aí, cara. Tem mais um. Ó, pega a máscara. Eu vou subir de novo lá pro meu lugarzinho, hein? Mas tem outro aí. Nossa, tava em cima do telhado, moleque. Que loucura. Matou na cagada, hein? Cagada nada, filho. Aqui é o verminoso. Assiste a... Assiste a... 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 O que é o verminoso? Aqui é o verminoso, filho. E aí... do caramba contou contou um aqui pra mim, eu acho que eu matei a japonesinha matei um cara que teitou ai no meio de seis ai ó levantou se precisar tem uma 12 comigo aqui em cima tem tem caixa de munição aqui também não é caixa de munição, é C4 é muito cara né véi é muito cara pra um lugar tão pequeno ó vocês ai dentro time, por favor não fica muqueado um em cima do outro não cada um marca uma ponta tô marcando aqui no nas costas do do boina tá nas costas do boina? boina gosta hein tô fora outro dia outro dia vantou vantou outro dia eu falei pra ele assim ô boina tu gosta tu gosta de jogar comigo sempre joga não porque você você sempre ta em cima ai e tal tem 4 mil não tem? sempre vem atrás tem o que? 4 mil agora dá 1, 2, 3, tem 3,5 Tem 4 mil? Tem? Não, não tem 4 mil É, 1.400, mas... Tem 3 mil e pouco 3,5 Mas vocês tem vant aí, não tem? Tem um aqui, só falar Não, ainda não, ainda não, deixa eu fechar mais Peguei a grana aqui Vai fechar mais ou menos pro carro Ô, Boina, se tudo der certo Faz esse vant quando a gente estiver saindo daqui da casa, tá? Vant inimigo acima Ó, vantou de novo Vixe, moleque Eu acho que vai fechar aqui, ó Indo por aqui Acho Vendo abertão, hein? Aí tem as valetas, tem as trincheiras, né? Tem que tomar cuidado com as trincheiras Ó lá, ó Deixa eu fechar esse gás, vamos ver pra onde que vai Tem uns caras aqui, ó Onde? Vendo por aqui O azul Ó, é no roxo É, cada um pinga um lugar aí que vem Ó, aqui, ó Ó, laranja Laranja tem cara, roxo tem cara e azul tem cara Beleza, então a gente sabe que eles estão vindo das nossas costas E eles vão ter que passar no aberto aqui, ó Ó, já vai pingando Olha, mano, vai fechar aqui, ó A gente tá... ó, a gente tá... ó, tem cara aqui, ó Tem cara aqui, aqui, agora Tá Deu uma aqui, no roxo Deu uma aqui, no roxo Beleza Olha, meu Caiu umas cinco caixas aqui na minha frente, aqui, ó Eu só tô preocupado que esse prédio que tem nas nossas costas aqui no azul, ó Onde pingou o azul É, ali tem gente É, tem uns prédios altos Se o gás passar dali, velho Ó, já tá vindo cara de lá, ó Se o prédio passar... se o gás passar esses pingue azul, eu já não esquento mais a cabeça com os prédios E no outro também tem É, eu tô vendo lá, tá em cima Tem cara aqui, ó Ah, eu tô falando que tem, né Tá em cima do prédio lá, no roxo Uhum Eu vou esperar o gás sair de lá, velho, senão eu vou tomar na fuça aqui E os caras vão... Tem gás chegando Eles vão... eles vão... pulou, tá Eles vão ter que rushar... eles vão ter que rushar antes de nós Mas vamos lá Ó, abriu a porta aí, ó Foi o... Rodrigo Foi, foi Ele arrebentou a porta na minha cara aqui Ó, 28 caras Ó, tá vindo um carro... passou um carro pra ir na nossa caixa Vou arrumar ele, hein Não, 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 calma, calma, calma Vamos jogar... vamos... calma, calma, ó Agora passou, agora os caras vão correr Agora eu vou tentar pegar os caras aqui, ó Quando passar o gás dos prédios eu pego Ó, tá vindo um embaixo, já, dois embaixo Aqui, ó, passou aqui Quer que sartovate, quer que sartovate? Precisa não, precisa não Já tem cara aqui, tá Ó, tem cara correndo com vocês aí, ó Solta o vant, solta o vant, se desdeve Solta segura, realocada Vant aliado assim Vamos deixar o vant, se desdravar O campo é maldito, mano Tem cara na casa Ó, tem cara vindo com 10 costas, tem cara vindo com 10 costas Ixi, tem cara do meu lado do morro também, velho Ó, vamos correr esquerda Ah não, puta, tem pra tudo Ó, vem todo mundo pra esquerda, time Todo mundo pra esquerda, vamos junto Tem cara aqui na esquerda Pra esquerda? Corre bem no limite do gás Ó, tem um squad todinho na nossa frente aqui, ó Não atira, só corre, só corre, só corre A gente vai fazer costinha deles Eles tão por aqui, ó Passou ali nas pedras, ali ó Ai, tomei, 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 tomei Vem time, vem rápido, vem rápido, time Pega os caras, não vem em mim não, não vem em mim não Não vem em mim, não vem em mim Mata ele aqui, mata ele aqui, mata ele, boina Mata ele, boina, mata ele, boina, mata ele, boina aqui, ó Boa, vai embora, boina, vai embora, vai embora Rila ele, vai embora Ah, o sniper pegou eu Você era um dos 10 restantes O sniper pegou eu, cara Boa luta, hora de voltar pra base e para a instrução Valeu, Rodrigo, valeu Valeu, Rodrigo, valeu Essa a gente jogou, jogou direitinho, cara Esse sniper tá atirando, pegou, fila da puta Tchau, tchau Tchau Tchau